Música Estudante na Bela consegue ter o exame nacional e a Fulang Koutuk ter o exame segunda fase. E a Laurence Anolo recinei em Fulang Koutubrutinane, estudante na Bela consegue ter o exame nacional Tamba e a momento neba, a soro é o problema nebel hanessan Maibé estudante sirne tuir fali o na exame nacional Dados ficcionais na Bela, eleba sirne bemaka durante o proceso de exame nacional Primeira etapa ini sirak condição saúdi moras, nasabat selok, nasabat selok, nasabat seloma Também agora sirak batu ir fali o exame segunda semana Secretar Estado mos karek aceso na informaçan húsi currículu kata estudante sirha de betuir exame nacional Lausia diletet, balomos húsi município Além de ne, Ministério Educação mos identifica estudante balon, nebe alegadamente falsifica diploma Tamba ne, Ministério se húsi explicação húsi estudante sirha Ne, atusida hatnul sensiha estudante Ne, bemaka, atusida hatnul sensiha ne diploma sen original Nain sanul ne diploma original, ne, me be falsifica Tamba idane, maka, Inspeção geral do Ministério Unian Inspeção do Ministério da Unian Húsi, atusida hatnul sensiha se explica Con a situação ser na rota, me be Até a presidência, atusida hatnul sensiha Mas, a presidência, atusida hatnul sensiha Mas, a presidência katak Diploma original, maka, ne Tamba idane, o Ministério considera katak Falsificação, maka, ne Sira se la tuir exame ba siguna samada Cari que la hatnul prova sruma Liliu diploma original, ne Amane, sira la bel tuir siguna samada Nelos ba escolaret Liliu bai adhira san currículum mos Diração, inspiração do Ministério da Educação Se hala investigação, húsi, o Ministério Batu e Escola Diliu ministério liliu, e adhira san currículum Tamba diploma, e de falsifica Na insano, não é? Máeus inibê Claro que, máeus, adhira san currículum Ministério da Educação Tamba idane, maca, e tá Diração, né, buka hatene Nesunbar, na húsi Emesirna, lá os, máeus, e escola Diliu, e mêus, o município Diliu, e mêus, o diploma Diliu, e mêus, o diploma Diliu, e mêus, o diploma Significa, mêus, o diliu Mêus, o diliu Também, ternamente, mêus, a corta E inspeção, que é da, buka Buka, buka para a tua teneu Iha loran sanuluresinem, fulang utubro Tinane, estudante finalista Rihun Limanuluresin, mactuir Exame Nacional, mêbê Iha estudante Atos Idaresin, mactuir Exame Resultado final Exame Nacional Tinane, se fosai Iha loranhat, fulang dezembro Tinane Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, Xiemen Exame Nacional Tinane, se fosai